Fala aí galerinha, beleza? Meu nome é Michel Dias e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Quanto tempo eu devo passar treinando? Essa é uma grande dúvida que assola a maioria dos praticantes de atividade física. Visando esclarecer essa dúvida, hoje eu vou trazer para vocês o que a literatura fala para nós. Portanto, assista ao vídeo até o final que eu garanto o conteúdo está imperdível. Antes de mais nada, eu já vou pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal e tocar o sininho da notificação, porque assim você é avisado a cada conteúdo que eu liberar. E isso me ajuda e muito, me incentiva demais a continuar a produzir conteúdo de qualidade com fidedignidade para vocês. O colegiado americano, ele fala para a gente que devemos dar ao menos 11 mil passos ao dia. Ele recomenda ainda 150 minutos de exercícios físicos. A partir disso, vários estudos foram realizados e uma revisão científica recomenda o quê? Que nós pratiquemos de 20 a 40 minutos, 2 a 4 vezes por semana, de exercícios intenso, vigoroso. Isso garante para a gente um baixo risco de lesão e um aumento no condicionamento físico. Com relação ao treinamento com pesos, a literatura é bem clara e ela é também muito diversa. Recomenda que a gente faça de 1 a 3 séries, de 8 a 12 exercícios, com intensidade de 50 até 80% de 1RM. Isso garante para a gente condicionamento físico e aumento da força, logo aliado à alimentação, à hipertrofia. Agora, tendo isso em mente, a gente pode diluir essas recomendações ao longo da semana. Por exemplo, 20 minutos de exercícios aeróbicos a 80% do VO2 máximo e 40 minutos de treinamento com pesos. Naquele esquema, de 1 a 3 séries, de 8 a 12 exercícios, com intensidade de 70% de 1RM. Nesse sentido, nós estaremos dentro das recomendações do colegiado americano. A gente vai conseguir condicionamento físico, vai ter um baixo risco de lesão. A intensidade, galera, bem como o tempo de treinamento, deve ser flexibilizado de acordo com o condicionamento físico de cada indivíduo. O que é para o indivíduo iniciante e não se aplica necessariamente a um cara que já é avançado. Portanto, esse treinamento deve ser pensado por um profissional de atividade física, de exercícios físicos, por um profissional de educação física. Curtiu o vídeo? Deixa aquele like. Tem alguma dúvida? Quer fazer um elogio? Ou então um comentário de sugestão de novos vídeos? Deixa aqui na caixinha de comentários, aquele comentário refinado, que é para eu poder saber e ajudar ainda mais vocês. Quer me ajudar ainda mais? Compartilha nas suas redes sociais. E por falar nas redes sociais, me sigam no meu Instagram, arroba mdias.nascimento. Aqui, no meu Twitter, eu, Michel Dias. Aliás, arroba eu, Michel Dias. E também na minha página do Facebook, facebook.com.br mdias.nascimento. Galerinha, é como eu sempre digo, no brand, no gain. Meu nome é Michel Dias e é nessa que eu vou. Tchau. Tchau. Tchau.